Boa tarde, eu queria dizer que é um grande prazer receber hoje a visita do ministro dos negócios estrangeiros da Itália, Paulo Gentiloni. Já tive a honra de conhecê-lo no mês de junho desse ano, quando fiz uma visita à Itália e ele muito gentilmente me recebeu e começamos um diálogo muito produtivo e frutífero sobre as relações bilaterais e depois esses contatos continuaram, um mês mais tarde, quando a presidenta Dilma Rousseff visitou a Itália, esteve em Roma e foi também a Milão. Essa é a primeira visita do ministro Gentiloni na qualidade de ministro do exterior ao Brasil. Ele já havia estado anteriormente, inclusive em Brasília, e me dizia da admiração que tem pela cidade, pela arquitetura de Brasília. Mas é a primeira vez que vem na qualidade de ministro e mantivemos hoje também um importante diálogo. Coincidimos que este ano foi um ano muito importante e um ano muito produtivo para as relações bilaterais. Eu estive com ele em Roma, ele retribui a visita agora e a presidenta também esteve em Roma com o presidente e o primeiro-ministro Renzi e visitou também em Milão, a três ou quatro mais visitados, com mais de oito milhões de visitantes e refletiu o interesse que há não só da sociedade italiana, mas também do empresariado italiano pelas relações com o Brasil. Esse exemplo foi hoje também renovado com a participação de importantes empresários brasileiros e italianos no almoço que eu acabo de oferecer para o ministro Gentiloni e também pela grande participação de empresários italianos na comitiva do ministro Gentiloni ao Brasil. Ele esteve ontem em São Paulo, ele também se encontrou, teve reuniões na Fiesp com o presidente da Fiesp, inaugurou uma importante exposição sobre design italiano e teve contatos com o mundo empresarial ítalo-brasileiro. Nós coincidimos que as nossas relações econômicas e comerciais são muito importantes, basta ver o número de empresas italianas presentes no Brasil, 1.200 e também discutimos temas de interesse regional e global. E nesse aspecto, nas conversas sobre aspectos, sobre temas regionais, falamos mais uma vez também sobre a perspectiva que temos do troca de ofertas entre o Mercosul e a União Europeia para o início formal das negociações de um acordo Mercosul-União Europeia. Relatei ao ministro Gentiloni todos os passos que demos esse ano ao longo da presidência brasileira do Mercosul e agora já na presidência paraguaia e reiterei o apoio do Brasil ao acordo, a participação do Brasil, não só que é uma decisão estratégica do governo, mas também com apoio total do empresariado brasileiro e apoio às gestões que o ministro das relações exteriores do Paraguai, na qualidade de presidente pro tempore, fará proximamente em Bruxelas, em meados do mês, para se então definir uma data para a toca de ofertas. Conversamos, o ministro Gentiloni renovou o apoio do governo italiano ao início dessas negociações e conversamos sobre outros temas de interesse geral, como temas regionais sul-americanos, questões europeias, Nações Unidas. Renovei o apoio que havia sido dado já pela presidenta Dilma Rousseff à candidatura da Itália como membro não permanente do Conselho de Segurança para as eleições do próximo ano e tive o prazer de renovar esse apoio. Enfim, constatamos que as relações são importantes, intensas, antigas e muito sólidas e estável. Gostaria então de dar a palavra ao ministro Paulo Gentiloni. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado ao meu amigo das relações exteriores brasileiras, Mauro Vieira, para essa acolhência em Brasília. E é uma visita que eu acredito que seja importante para dois motivos. O primeiro é que confirma-se e reforça-se as relações políticas entre a Itália e o Brasil. E isso nos permitiu avaliar várias situações regionais e internacionais, com um intercâmbio de pontos de vista e confirmando nosso compromisso comum. Esse foi um ano importante, como foi falado anteriormente, com a visita da presidenta Dilma na Expo de Milão e em Roma e com diferentes visitas do ministro das Relações Exteriores em várias ocasiões neste ano. A primeira mensagem é uma mensagem de aproximidade e relações que se fortalecem entre os nossos dois países. Uma vontade de cooperação sobre várias questões questões internacionais. Estamos juntos na Força das Nações Unidas, que, sob um aspecto de exército naval, por exemplo, no sul do Líbano, a Itália está no controle do grupo do Unifil e o Brasil tem o comando do contingente marítimo das Nações Unidas. E, claro, que é muito importante, tem várias razões, por exemplo, a grande migração daquela região do Líbano aconteceu no Brasil e tem uma relação comum. E discutimos de que forma a Itália pode contribuir a um objetivo de chegar a uma conclusão final das entesas europeias e do Mercosul. Uma negociação que está prosseguindo há muitos anos. E que aviar e começar na fase conclusiva seria um sinal muito importante, mesmo em frente de várias entesas internacionais que foram anunciadas nesse período. Por exemplo, a Aliança Transpacífica é um sinal que chega da Mercosul e da União Europeia concluindo uma entesa sobre a qual se negocia há muitos anos. E eu acho que a Itália espera, deseja, e nos damos o nosso suporte, será muito importante. O outro aspecto da nossa visita e dos nossos colóquios, das nossas entrevistas, é focado nos aspectos econômicos entre os nossos dois países. São relações importantes. A Itália e os italianos, a imigração italiana, foi uma parte fundamental da história da empresa, do trabalho do Brasil. Eu cheguei de um dia passado em São Paulo, que provavelmente é a cidade mais evidente, manifesta tudo o que essa imigração italiana está presente. Então, tem uma afinidade especial que chega nas raízes entre a Itália e o Brasil. E essa afinidade permitiu, nas últimas décadas, um desenvolvimento de vários investimentos em presenças industriais e econômicas italianas no Brasil. Somos satisfeitos dos nossos intercâmbios comerciais, que chegam a 7,9 bilhões de euros. É possível fazer mais, mas nós partimos de uma base muito importante. O sentido de chegar aqui hoje, encontrando ontem a comunidade empresarial de São Paulo e, hoje, muitas autoridades de governo, além do meu colega de ministro das Relações Exteriores, é aquilo de confirmar, por parte da Itália, a confiança nas relações entre nossos dois países e no futuro do Brasil. Nós deixamos de influenciar sobre esse aspecto econômico, mas é claro que nós estamos atentos sobre o aspecto econômico do Brasil, mas nós miramos nos aspectos econômicos de um país. A economia brasileira, que representa a metade da economia da América Latina, é uma economia que tem, sob o ponto econômico, vários recursos empresariais, de trabalho e as potencialidades enormes. Talvez, em um momento em que um aspecto econômico é desfavorável, um aspecto como um país amigo como a Itália, presente aqui com suas principais empresas, é para dizer que nós estamos aqui, estamos prontos a fortalecer os nossos investimentos e a nossa presença. E essa é uma mensagem importante. Nos encontros de hoje, essa mensagem será articulada em vários setores, como a da defesa, e já encontramos o ministro da defesa. No setor das infraestruturas, diante ao grande plano de R$ 198 bilhões para as infraestruturas. Estradas, aeroportos, ferrovias, portos, que nos interessa o assunto energético, porque não somos todos desafiados da próxima encontro em Paris para mudar as nossas matrizes energéticas e fortalecer os componentes energéticas de energias renováveis e melhorar os aspectos de eficiência. E as empresas brasileiras e italianas podem trabalhar juntos para alcançar esse objetivo. Isso é na pesquisa espacial. Hoje à tarde, nós teremos na Embaixada Italiana um encontro com a presença dos dois presidentes das agências espaciais brasileiras e italianas para fortalecer essa mensagem que nós somos duas das dez economias mais importantes do mundo que colaboram transferindo tecnologias e criando trabalho juntos. Isso é o que faz a Itália no Brasil e nós esperamos que possa aumentar também o número de investimentos na Itália. Essa é uma mensagem que eu quero dizer e quero novamente agradecer ao ministro Mauro por ter me convidado nesse fantástico ministro.